Música Preparar refeições em casa está 5 reais mais caro. O gás de cozinha sofreu novo reajuste de 6%. É a décima mudança no preço desde abril de 2020. Quem conta apenas com um salário mínimo compromete 11% da renda para comprar o insumo aqui em Mato Grosso, que tem o gás de cozinha mais caro do Brasil, variando entre 84 e 105 reais. O governo tem que entrar, tem que intervir dentro da política econômica, porque é uma questão social, é uma questão que pode trazer efeitos perversos no orçamento familiar. O aumento gera um efeito cascata sentido no bolso ao comprar produtos que demandem uso do gás. Antonieta ainda está segurando o repasse para não perder clientes. Para mim aumentou o preço da carne, que eu uso carne de sol, frango, catupiry, queijo, nem se fala. Queijo virou ouro. Estou assumindo o prejuízo para não ficar sem trabalhar. Um gás de cozinha é suficiente para cerca de 40 dias na casa de Inês. Ela economiza pesquisando o preço mais baixo e cozinhando alimentos em grande quantidade, que são congelados. Porque é só o marido que trabalha, né? Para comprar também, às vezes, não compro do primeiro que chega na rua. Às vezes eu peço o preço da rua, é caro, porque nesses dias passou um vendendo 100 reais, um bujão de gás, eu achei caro. Às vezes tem que comprar remédio, tem que comprar as coisas, porque isso é da vontade de Deus, e Deus não manda avisar quando vai ficar doente, né? Então, é difícil.